Novilã News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 46 Bibi e Caio discutem Yuri vai a casa de Bibi falar com Dedé e Heleninha fica furiosa Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana Caio muda de ideia e decide defender Rubinho Bibi recebe uma ligação do marido Joyce pede para viajar com Eugênio Ivana reclama da psicóloga Bibi decide pedir ajuda aos bandidos Sibeli segue com seu plano de manipular Amaro Joyce insiste para sair com Ritinha Geis entrega a Nazaré o convite para sua luta Zeca tenta criar uma página na internet para divulgar o seu ônibus Geis estranha que Caio seja o advogado de Rubinho Bibi vai ao encontro do chefe da quadrilha de traficantes